Olá pra você que acompanha a nossa programação. Final de semana chegando e todo sábado, você já sabe, acontece em Guaratinguetá a Operação Cata Bagulho. Neste sábado, dia 17, a equipe do Cata Bagulho estará no Baico das Pedrinhas, Parque das Garças e também o Bom Jardim. É necessário que as pessoas coloquem para fora os itens considerados inservíveis até o meio-dia de sábado. Lembrando que não devem ser colocados materiais de construção civil e também roupas velhas. Para estes, há outra destinação. E caso você seja de outro bairro e tenha necessidade de retirar o entulho, aliás, um cata bagulho, um bagulho da sua residência, itens como colchão, móveis, pneus, entre outros, Você também pode ligar no telefone 3128-2900. Esse número fica à disposição da população durante a semana, sempre das 8h às 5h da tarde. Nádia Rabelo para a Rádio e TV Metropolitana.